Olá, sou a Tânia Silva, tenho 25 anos, sou profissional de saúde e vou com muito orgulho representar a minha querida Vera Baixa no Miss Queen de Portugal 2022. Sou persistente, trabalhadora e além dos meus objetivos académicos e profissionais, adoro praticar exercício físico, cozinhar e viajar. Sinto-me uma verdadeira mulher portuguesa com toda a sua persistência, coragem, terminação e garra. Fui ensinada que não há nada impossível desde que lude para o conquistar com caráter, respeito e leve sempre esses ideais comigo. Naturalmente, a Albi Castrense não podia deixar de ressalvar os meus locais de eleição como o Jardim do Passo Episcopal, Parque do Barrocal e a maravilhosa vista do nosso castelo. Beira Baixa, rica em natureza, sabor e cultura, tenho tanto a celebrar. Das suas tradições ao património, da gastronomia ao conhecimento, possui gentes humildes e uma qualidade de vida sem igual. Rica em natureza, nossa região fomenta o quão importante é cuidar da nossa Mãe Terra. A desregulação dos ecossistemas tem provocado desequilíbrios como a seca sem precedentes, que tanto compromete todo o planeta. O meu objetivo enquanto Miss será continuar este meu lugar de pessoal, combate ao desperdício de recursos e que pequenos gestos fazem a diferença, podendo a soma todas as nossas ações mudar o mundo. Participar no Miss Queen Portugal e no ano de celebração dos 10 anos transmite uma responsabilidade e orgulho ainda maiores. Poder representar a incrível mulher portuguesa, forte e destemida, que se preocupa com os outros e com o mundo que a rodeia, não é tarefa fácil. Mas não seria eu tipicamente portuguesa se não aceitasse o desafio de corpo e alma, com determinação e certeza de possuir todas as qualidades necessárias para o cargo. Uma mulher é força, é inteligência, é beleza. Uma mulher é tudo aquilo que ela quiser. Devemos cuidar de nós, dos outros, mas principalmente do nosso meio ambiente, senão não estaremos verdadeiramente a nutrir-nos. Um enorme bem-haja a todos aqueles que tornam este meu sonho criança realidade. Eu sou Tânia Silva, Miss Beira Baixa 2022. Eu sou Beleza pelo Bem.